Eu, eu vou gostar de derrotá-lo novamente! Bem co, bem co, bem, bem competentes! Devia acabar com vocês! Não servem pra nada! Ah, não fala assim! Chame o, chame o, chame o, chame o, chame o drama, lê! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Ah, não pode ir, não! Novamente não Novamente não Olha essa grande burbão que ele tem Ele ficou, ele ficou, ele ficou curioso Ele está, ele está, ele está, ele está, ganhado Olha essa, olha essa bicara de futebol que ele tem Ele ficou, ele ficou, ele ficou, ele ficou curioso Ele está, ele está, ele está, ganhado Então, vai querer mais Não tem qualquer chance de me derrotar Então, vai querer mais Não tem qualquer chance de me derrotar WDRAWARE! 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 o status o status não vai o como se o %. Novamente não Incompetente, incompetente, incompetente Devia acabar com você Tudo bem, tudo bem, tudo bem Vamos detonar esse rap no chão Novamente não Novamente não Novamente não Tio, você não aguenta? E agora o golpe final E agora o golpe final Jame o drama, Jame o drama Jame o drama, Jame o drama Jame o drama, Jame o drama Uai, seu app de vídeos curtos